Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. E pra quem não me conhece, sou Diana Lopes e falo de dicas de beleza, dou receitinhas de beleza, né, caseiras, falo de perfumes e dicas de comprinhas baratinhas. Sejam todos bem-vindos. E quem nunca pegou ônibus lotado de manhã e aquele cheiro de perfume, aquele cheiro forte de perfume que dá até dor de cabeça. E também no final da tarde, né, que mistura aquele cheiro forte de perfume com o cheiro de suor que dá até enjoo. Hoje trago pra vocês um vídeo de alguns perfuminhos que eu acho que super combinam, indicados, né, pra quem usa transporte público, pra não incomodar ninguém, né, e nem você mesmo se incomodar, se sufocar, tá? Então eu fiz uma seleção de alguns perfuminhos que eu tenho que eu acho que dão super bem pra quem usa transporte público, tá? Vamos lá então pro vídeo. O primeiro escolhido é esse Deluxe aqui, né, que ele é o inspirado no 2x2 Vip Rosé da Carolina Herrera. É um perfuminho gostoso, um perfuminho que você vai ficar perfumada, mas sem incomodar ninguém. O próximo Cuba é o Love Dreams, que é inspirado no Dolce & Gabbana. É um perfuminho fresco, gostoso, você vai ficar cheirosa também e não vai incomodar ninguém. O próximo escolhido é o Diesel. É um perfuminho também calmo, um perfuminho gostoso, um perfuminho super versátil. Ótimo, ótimo pra quem pega transporte público aí todos os dias, pra não ficar incomodado e também não incomodar ninguém. O próximo escolhido, gente, desculpa, tá? Minha cachorrinha tá latindo. O próximo escolhido é o Look For Hair. É um perfume docinho, agradável, tem um cheiro agradável. É um perfume que agrada muitos, muitos olfatos. Simplesmente delicioso. Também não incomoda e não vai incomodar ninguém. Outro escolhido é o Pur Blanca. Tradicional. Cheirinho de banho tomado, cheirinho gostoso. Você vai ficar cheirosa aí por um bom tempo, o dia inteiro. Bem gostosinho, bem calminho. Perfume também que não incomoda ninguém. Outro escolhido é o Floratum Blue. Perfume fresco, gostoso e versátil. Uma delícia. Esse perfume é o perfuminho da minha vida. Nossa, eu amo ele. Outro escolhido é o Seca One e o Seca Bi. Esses dois aqui também são perfuminhos gostosos, fáceis de agradar e que não vai incomodar ninguém. Vocês não aguentam mais eu falando que não vai incomodar ninguém, né? Todos aqui não vão incomodar, lógico. Próximo escolhido é o Surreal da Avon, o Oceano. Perfuminho também agradável, perfuminho gostoso, fácil de agradar e que também você não vai ficar incomodado e também não vai incomodar ninguém. Adoro esse perfuminho também. Outro escolhido é o Attraction também da Avon, o Attraction for Hair. Perfuminho gostoso, um perfuminho aí que você pode estar indo trabalhar ou sair em qualquer ocasião também, versátil. Um perfuminho fácil de agradar muita gente. Uma delicinha. Outro também que você não vai incomodar ninguém é o Luisa Brunet Radiance. Uma delicinha também é um perfume suave, um perfume gostoso e um perfume que também não vai sufocar ninguém dentro do ônibus. O próximo é o Humor Perfeito. Outro também que eu, particularmente, eu sinto cheirinho de banho tomado, um perfume gostoso, um perfume que fixa também bastante, que exala. Só que ele exala um cheiro agradável, um cheiro de banho tomado, um cheirinho confortável. Uma delícia. Próximo escolhido é o Free da Avon também. É um perfume gostosinho. Um perfume bem suavezinho também, fácil de agradar, que também não vai incomodar ninguém dentro do busão. E o penúltimo é o da I9 em aerosol, que ele é inspirado no Amor Amor Cacharel. Um perfume também delicioso, um perfume que fixa também bem, exala também bastante, vai ficar cheirosinha, mas sem incomodar ninguém dentro do bus. E por último, escolhido, foi o La Vie Es Belle, esse outro contratipo aqui. É um perfume também gostoso, um perfume também suave, um perfume agradável, um perfume versátil, fácil de agradar. E você também não vai incomodar ninguém dentro do busão, né? Uma delicinha, tá? E hoje, galera, eu esqueci da frase do dia, mas eu vou deixar ela escrita no bloco de descrição, tá ok? E se você gostou do meu canal, se inscrevam, deixem aquele like, ativem o sininho e fiquem por dentro de todas as novidades e compartilhem. E não esqueçam de me seguir lá no Instagram. Um grande beijo no coração de todos e até o próximo vídeo. Tchau!